E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tenho um encontro, isso mesmo, rapaziada! Então não tem como não ficar feliz quando se tem um encontro, né? Ainda mais se tratando dessa lata feia que eu tenho aqui, né? Quando eu tenho um encontro, fica felizão! E rapaziada, a alegria de feio dura pouco, porque eu tô indo num encontro, só que mano, eu vou dar bancada hoje! Eu marquei de sair com uma menina e eu falei pra ela que a gente ia dar um rolê de xijotão! Eu falei pra ela que nós ia comer o xijotão ali, né? Aquela coisa linda, maravilhosa ali! Pois eu conheci essa garota em um aplicativo de relacionamento e o meu nome nesse aplicativo é Marcos! Só que o que ela não espera é que o Marcos vai pegar e vai encontrar com ela de bike! Isso mesmo! Eu vou encontrar com ela de bike, mano! Eu comprei essa bike aqui, ó, esses dias aqui e mano, eu tô querendo aprontar com ela, né? Tô querendo um casaco, essa bicicleta! E ela não espera que eu vou encontrar com ela de bike, tá ligado? Eu pedi pro meu câmera ir até o lugar e se esconder pra filmar a hora que ela chegasse! E ele acabou de ligar pra mim falando que ela chegou! Ele viu já ela chegando no lugar que a gente combinou, ela já tá lá! E agora o que me resta é pegar minha bike aqui, ó, e ir encontrar com ela! Mano, qual será que vai ser a reação dela na hora que ela ver que eu fui no encontro de bike? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Será que ela vai me xingar? Será que ela vai me expulsar de lá? Só a gente ir lá pra fazer o teste, pra realmente descobrir qual que vai ser a opinião dela! Então, moleque, já vamos sair daqui de casa agora com a nossa bike, porque ela já tá lá! Bikezona tá aqui no jeito! XJ, vai ficar em casa? Não vai junto! E você que é novo, vai se inscrever aqui no canal, pra me trazer mais vídeos igual esse! Bom, vamos sair daqui de casa agora e vamos lá encontrar com a Jennifer! O nome dela é Jennifer! Daqui eu já tô vendo, cara, tá sentindo... Será que vai ser, moleque? O que será que ela vai falar pra mim? Uma hora que vem que eu cheguei de bike! Uma hora que vem que eu cheguei de bike! Eu quero uma vó doido! Oi! Jennifer! É eu, o Marco! Tudo bem? Ei! Grila! Tudo na paz? O saco vai cair não? Ai, meu Deus! Tudo bom? Nossa, eu demorei pra chegar aqui? Vou falar! Sério? Nossa, desculpa, meu, que... Deu um problema lá pra não sair de moto lá de casa? E aí eu acabei vindo de bike, nossa! Você veio de bike? Você veio lá? Mas cansa, hein? Não sabia que andar de bike cansado desse jeito, não! Coragem, eu vim de bike! Não, eu vim pedalando de lá que ia! Nossa, deu um problema na coisa! Eu tive que vir com ela! Você anda de bike? Já andou alguma vez? Hã? Já! Meu, cansa, né? Cansa! Dá pra nós ir aqui, não tem problema? Ah, não vai dar pra ir não, hein? Por quê? Ah, não vai caber mais nós aí! Cabe sim, pô! Cabe sim, é só sentar aqui, ó! Quer ver? Faz um teste pra você ver! Não, não! Senta aqui, ó! Não, não vai caber a gente aí não! Hã? Não vai caber a gente aí não! Vamos derrubar! Não, não derruba não! Te segura aqui, ó! Bem certinho aqui, ó! Nossa, se você quiser ficar aqui, a gente tá conversando aqui, pra sair de novo não vai dar! Ah, mas o que que tem? Ah, você já falou que tem conversão de XJ e tal! Ah, mas é que não deu pra mim vir com a XJ, senão eu tinha vindo! Sério, eu tentei vir com a XJ, mas não deu, meu! Quer dizer, a gente tá conversando de boa aqui pra sair, né? Ah, mas não vai sair pra onde? Sei! Porque conversando é perigoso também, né? Pra assim, assim, se vem alguém... Ah, vamos aqui, ó! O que que tem? Não vai caber mais nós aí nunca! Cabe sim! Hã? Vai dar, não! Será que não cabe? Loco, acho que cabe sim! Na XJ cabia, nas dois! Na XJ cabia? Não, pô! Acho que não, acho que aqui cabe também! Vai cair! Hã? A gente vai cair! Vamos fazer um teste? Ah, vai fazer um teste, ué! Acho que não vai dar bom esse teste! Não vai cair, não! Mas você quer que eu faça o quê? Ah, você vai fazer um teste! Vamos lá comigo buscar? Levar de bike! Hã? Ah, vai ficar me esperando aqui? Sim! Então, mas... Ah, mas até ir lá buscar moto e voltar, sabe? Pô, vamos aqui, ó! O que que tem? Para derrubar! Nada pra nós! Não tem muito! Que medo é esse de andar de bike? Hã? Oi! Já quase caiu! Que medo que é esse de andar de bike? O bike é seguro, pô! Aqui, ó! Tem freio e tudo! Hã? Ah, sério que eu perdi viagem vindo de bike? Ah, eu tô mirada aqui! Ah, achei que você não ia gostar! Tem que avisar, amor! Sei lá! Ah, mas... Não sei o que eu pensei! Falei, pô, às vezes ela nem liga, sabe? Às vezes ela não tá nem aí! Não dá barrigo mesmo, ô louco? Não dá! Ah, mas eu vou fazer o que, gente? Quer que eu vá lá buscar a moto mesmo? Se eu for lá buscar a moto, nós sai! Mas por que, assim? A pista, quem dá o leite no moto, dá os... Esperando! Na bike não dá! Mas nem se eu arrumar uma pedaleira, um negócio assim? Tá louco! Hã? Tá louco! Por que? Qual é louco? Bikezinho aqui, ó, filé! Esperando a XJ, né? Hã? Vai esperar que você vai com a XJ! Bikezinho a filé aí, pra nós ir! Só você topar! Ah, se você quiser, eu busque a XJ! Só que, nossa, até eu voltar, né? Eu espero que é um problema! Hã? Eu espero! Você espera? Mas se eu acabar demorando muito? Não, eu não demorando muito, né? Pra voltar, você não vai dar barato pra ir! Você gosta de andar de moto? Você curte? Gosto! Curte! Mas o que que tem na bike, de rádio assim na bike? Não cai, sei lá! Não cai, meu! Aqui, ó, faz o teste! Quer sentar aqui, pra você ver? Você vai ver, certo? Então, então, muta nela pra você andar, pra você ver! Não tem erro! Você tem medo de andar de bike? Por quê? Já caiu alguma vez? Já? Mas o que que você fez? Você caiu? Nossa, eu não falei mais, né? Nossa, deu tanto trabalho pra chegar até aqui, velho, com a bicicleta! Vai fazer eu pegar e ir lá atrás de moto! Pô, me ajuda aí! Hã? Ah, sim, mas... Hoje não é pro dia andar de bike, né? O bikezinho tá aí, no jeito, ó! Não, porque a gente faz o combinado de andar de bike, não é de bike! Ó, sem fazer até umas manobras! Hã? Tô vendo! Sem fazer umas manobras! Eu vou arrumar uma bike, vai cada um de bike, então, o que você acha? Prefiro a XJ! Você prefere a XJ? Ah, eu também prefiro, mas não deu pra eu vir com ela! Hã? Vai esperar e ir lá buscar? Ah, mas até eu ir lá... Até eu ir lá, eu já desisti, pô! Hã? Se eu for lá e buscar a XJ, nós sai? Sim! Sério? Daí... Mas daí dá até pra não ir pra outro lugar? Dá! Porque eu falei de nós tomar um sorvete, né? Você não quer ir tomar um sorvete comigo de bike? Só que se você falar buscar a moto, a gente tem que ir pra outro lugar! Outro lugar! Ah, não sei! O que você quer tanto que eu vou lá buscar a moto? Vai lá, eu vou conversar! Pode ir lá, então? Olha! Pô, mas o que que tem de errado aí na bike, velho? Sabe o que é uma bike? É, foi combinado de andar a XJ, né? Eu fiquei animado pra andar a XJ! Você tava animada? Não! Ah, eu também tava animado! Eu achei que até que você topar dar um rolê de bike comigo! Não vai rolar mesmo! Ó, você vai fazer o seguinte, então! Você me espera aqui! Eu vou lá buscar e já eu volto! Pode ser? Você me espera? Pode ser! Vai esperar mesmo? Então tá! Mas se eu voltar de bike, eu não preciso nem voltar! Que ruindade, hein? Então tá! Combinado era andar a XJ! Você tem razão! Eu vou lá! Vamos ver aí se eu me voltar! Você espera aqui, né? Você vai esperar! Você não vai sair daqui, você promete? Então tá! Me espera aí! Já eu venho aí, hein? Aham! Sei! Eu tô vazando! Não vou voltar lá, mano! Porque, ah! Me busca de XJ, rapaziada! Não vou, mano! Não vou! Eu podia até buscar a XJ e trollar essa menina! Mas hoje eu vou fazer diferente! Hoje, mano! Você pode ter certeza que ela vai ficar um tempão lá esperando! E eu não vou voltar! Não esquece de deixar o like! Que vai me ajudar grandão! E você deixando o like! Eu sei que vocês gostaram desses desafios! E eu posso trazer muito mais! Quem sabe da próxima eu não volto de XJ, né? Buscar uma menina assim! E a gente não inventa alguma coisa pra nós trollar ela! Não é verdade, rapaziada? Bom! Por hoje é só! Muito obrigado a todo mundo! E até a próxima! Nós! Valeu! Ui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho